Obviamente que é importante na promoção dos nossos municípios, mas de considerarmos que é fundamental que possamos perceber que seremos tão mais fortes quanto a nossa região o puder ser também. Dizer que relativamente a Benavente, este é um projeto que vem de encontro àquilo que eram as nossas expectativas, as expectativas de toda a comunidade, permitir que possamos ter um ensino pela inovação, que é um desafio extremamente importante para nós, para o país, que está a ser muitíssimo bem recebido, com as várias valências que o projeto está a implementar e que nos deixa aqui as perspectivas de darmos um salto qualitativo no que diz respeito à educação. É um plano muito abrangente que vai desde o pré-escolar até ao final do ensino secundário com diferentes eixos de intervenção, trouxe ao agrupamento recursos que de outro modo não era possível, desenvolvemos grupos de pais, que é uma necessidade também, adquirimos tablets que de outra maneira também não era possível e o lab móvel que passa nas diferentes escolas é um sucesso. A escola é realmente um espaço de desenvolvimento de competências para nós, sobretudo psicossociais. Isto porque, por conseguindo trabalhar essas competências psicossociais, todo o resto vem por acréscimo. Conseguimos combater o insucesso, conseguimos combater o abandono e conseguimos essa nossa intenção que é a de formar cidadãos no verdadeiro sentido da palavra. Era fundamental que este plano, este projeto pudesse continuar. Os frutos estão a começar, mas ainda falta um caminho a percorrer e realmente com a continuidade desse projeto eu penso que realmente os frutos seriam ainda mais visíveis. Com o desenvolvimento do projeto, com o desenvolvimento das sessões, acabou por ser uma mais-valia e alguns já conseguiam deixar o outro falar, deixar o outro pôr a sua opinião sem haver aquela crítica. O aproveitamento escolar dos alunos também foi boa, porque para eles posso dizer que toda a turma teve um aproveitamento positivo, portanto recorrendo a isso e fazendo todas estas sessões e todas estas competências acabaram por ser uma mais-valia. A princípio não foi nada fácil, os meus alunos são extremamente enérgicos, mas com a continuidade do trabalho começaram também a pedir e a acalmar um bocadinho, que a principal questão era a turma acalmar-se a si própria. E já há algum tempo que faço mindfulness e meditação com os meus alunos, ainda antes de fazer o workshop e achei que foi uma mais-valia. E havia ali um momento em que eles necessitavam mesmo de progressar à calma e depois era muito mais fácil voltar ao trabalho e à concentração. Achei que foi uma experiência muito gratificante porque se conseguiu partilhar realmente problemas e questões que são práticos, são de regras, são de formas de estar e de viver com os nossos filhos e em família. Sinto que acalmei a relação com o meu filho, que de certa forma também estava um bocadinho mais assanhada e com algumas técnicas consegui realmente contornar uma ou outra questão. O que me levou a participar neste curso foi uma vontade enorme de criar ferramentas para ajudar a formar, educar e acompanhar o meu filho na sua adolescência. É muito positivo para nós, para podermos que conseguimos passar os valores aos nossos filhos, acompanharmos os nossos filhos nas adversidades do dia a dia, na fase da adolescência, que faz de nós pais e encarregados de educação melhores. É apenas isso e felizmente existem coordenadoras que sabem coordenar muito bem e que ajudam em alguma questão que possamos ter. Eu que me considero uma mãe que tem uma educação mais virada para alugio e para uma educação positiva, contudo ali eu percebi que havia algumas coisas que eu fazia menos bem. Combiadamente aprendi a ser mais objetiva, mais assertiva. e aconselho a qualquer pessoa que tenha vontade de melhorar a sua postura, a sua forma de estar com os filhos, a sua educação, em participar. A minha filha neste momento já tem bases que eu não as sabia dar, tais como as horas que ela precisa de fazer os TPCs e não as horas que eu espero que ela vá fazer nunca eram feitas. Ouvir duas futuras mamães a vir entrarem, que é uma experiência muito repetidora. A sala do futuro está equipada com desde robôs, impressora 3D, ecrãs interativos, portanto uma série de ferramentas que muito dificilmente a escola só por si iria conseguir adquirir. A outra vertente tecnológica que faz parte deste projeto e que talvez seja aquela que seja mais inovadora foi a construção de um laboratório móvel. No fundo é um autocarro equipado com tecnologia diversa, desde baixa tecnologia a alta tecnologia, e que percorre os diversos agrupamentos e as diversas escolas desses agrupamentos, dos municípios que estão integrados no projeto. Foi-lhes posta um papel com um retângulo vazio e foi-lhes pedido desenhem aquilo e ponham aí dentro aquilo que gostariam que estivesse dentro do laboratório móvel. Foi muito engraçado porque nessa sessão de trabalho as ideias foram incríveis, muito diversas, e tínhamos a participar pessoas desde o pré-escolar até ao secundário, inclusivamente os técnicos que já faziam parte do projeto, e como podem calcular, houve uma diversidade de sugestões, desde a sustentabilidade do próprio autocarro, com painéis sodares por aí fora, até aos pormenores mais técnicos e mais tecnológicos. Quando estiveram de tal modo focados a fazer a tarefa que lhes foi solicitada, que eles nem deram por ele ter tirado umas fotografias. O que foi curioso, porque eu vi-os muito motivados à procura da informação que tinham que fazer, e entretanto resolvem problemas e de certa forma criam e desenvolvem o raciocínio lógico, que é muito importante para poderem ultrapassar as suas várias dificuldades que possam ir surgindo ao longo dos tempos. E aí E aí E aí E aí E aí